O patrão pode trocar seu horário toda hora, o que foi acordado no começo? Mais uma pergunta muito interessante. Primeiro, é preciso analisar cada caso de forma individual, para saber se a atitude do empregador está correta ou não em alterar o horário de trabalho do empregado. Mas, como regra, o patrão pode sim alterar o horário de trabalho do seu funcionário. Inclusive, pode mudar até mesmo o turno de trabalho. No entanto, em todas as situações, o empregado deve ser avisado com antecedência e deve manifestar o seu consentimento, ou seja, ele deve concordar com essa alteração e a alteração do horário de trabalho não pode trazer prejuízos graves ao trabalhador. Caso não haja concordância ou traga prejuízo ao trabalhador em um processo na justiça, o juiz pode determinar o retorno do trabalhador ao horário anterior, ao horário habitual. Diz aqui para mim, aí no seu trabalho, quando há mudança de horário, o empregador, o patrão, te pergunta se você concorda com esta alteração? Não!